Olá, o meu nome é Rita Melo, tenho 32 anos, sou do Algarve, mais propriamente de Algesur e hoje então de homenagem ao tio do nosso amigo Tiago Rodrigues, o Sr. António Pedro, que também era acordeonista vou vos tocar uma música da autoria de Leonel Vilar, com letra da autoria de Joaquim Pimentel intitulada de Júlia Florista, interpretada pelos grandes fadistas Amália Rodrigues e Carlos do Carmo espero que gostem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL